Hoje a gente vai ver um vídeo da Dama das Estradas Sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu tô começando E hoje a gente vai ver um das Dama das Estradas E eu e o Luan Mendes também Queria ir muito nessa estrada Que acontece esses bagulhos Essas mulheres na estrada Mano, eu tô louco pra assistir esse vídeo, mano É inédito aqui no canal pra vocês, galera Fica até o final do vídeo Deixa também seu comentário Deixa seu like aí, que é muito importante Comenta aqui nos comentários aqui Que eu tô lendo todos os comentários E também, novidade pra vocês Tô mandando salve de todos os vídeos aqui Se você não tá assistindo o vídeo, galera Você tá perdendo, tá perdendo Começou o vídeo, já entra E já assiste aí, beleza? Tamo junto E vamos começar mais esse vídeo aqui pra vocês Que tá top demais Tá inédito aqui no canal, beleza? Então isso aí, vem comigo Vem comigo Hoje eu vou mostrar a história das damas Da rodovia Galera É uma história muito, muito, muito Mas muito assombrada Hoje eu vou mostrar pra vocês Eu não sei se vocês viram esse vídeo, galera Se vocês não viram, comentem aqui nos comentários Beleza? Eles estão mostrando a história De umas damas que viviam na rodovia Que aconteceu algo trágico Aconteceu algo trágico com elas Entendeu? E eu gostei muito de ver o vídeo que eu vi O próximo E eu não sei onde que eles moram Parece que moram no Sertão Ou em alguma cidade Perto Oi? Você poderia nos dar uma carona Não dá carona, não Tá bom Entrei Não dá Eu não daria É assustador, gente Eu não darei a carona Pra essas mulheres, não Nunca Isso aí é louco Fica vendo o que vai acontecer História louca História louca História verdadeira E eles estão fazendo a história Repetindo a história O que aconteceu E... E vocês? São aqui dessa região mesmo? Somos sim Vocês devem estar com fome, né? Muita Logo a gente vai chegar no posto E vocês vão poder comer Mas nós não temos nenhum dinheiro Tipo a gente Não tem problema não Se vocês aceitarem Eu pago alguma coisa pra vocês Olha que a gente chega lá no posto Vocês tem preferência pra alguma coisa? Algo com carne Muita... Calma Antes de continuar Eu gostaria de te dar um presente Ai, você é muito fofo Muito obrigada Mas a gente não pode continuar? O que você estava fazendo Outro de pedir carona? Estávamos no hospital Visitando o nosso irmão Sim Ele está internado Que ele está na fila de transplante E eu sou médica Então eu passei lá Pra ver a situação dele Como está Eu sei O Pedro, né? O famoso assaltante De caminhões Eu sinto muito Mas ele não vai conseguir Mas não se preocupa não Em breve você vai estar com ele Como que você sabe o nome dele? E por que você está dizendo uma coisa dessa? Porque hoje mesmo você vai estar com ele no inferno Vixe Olha lá, eu falei? É uma criatura O moço é uma criatura O moço é uma criatura Vocês não entenderam, galera? O moço é uma fera Que ronda nas estradas Pelo Brasil todo Isso aí é uma história real, mano E eu recomendo você não pegar carona com esse moço Nunca pegue carona com estranho, galera Nunca Nunca Eu não tenho coragem Se eu não conheço Se afasta Só não pegue carona com estranhos Porque isso aí pode acontecer, tá? Galera, voltei aqui, ó Vamos ver o que aconteceu, né? Ele vai pegar a outra menina São duas meninas Da estrada Só que o moço que é o perigo Eu pensei que era as meninas Porque eu não assisti esse vídeo Cadê você? O que aconteceu? O que aconteceu? É uma criatura pegou vendo Olha lá ele vindo Agora o pior vai acontecer Fica vendo Minha nossa Olha lá, quer ver? É uma fera Não é? Ou é o almoço? Tá normal? Tá normal, tá normal Tá normal Não vai Moço 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 Se eu fosse com vocês Até chegar na cidade É que eu acho que tem alguém me perseguindo Tá bom Vamos Gostei do vídeo, gente? Se vocês não assistiram Se vocês não assistiram esse vídeo Assista Assista esse vídeo, galera Que é um vídeo muito da hora Eu sempre assisto, galera Só que aí eu resolvi trazer aqui pro canal Pra vocês Vou estar sempre trazendo aqui os vídeos assim Pra vocês, beleza? Espero que vocês gostem, galera Conto com vocês Ó, tá levando ela pra um lugar Vamos ver Mano, ó Vamos parar com isso Ah, não Já sabia Corre Se você conseguir correr Você foge Se você não conseguir correr Ei Ei A gente precisa sair daqui Hã? Esse carro É ele que tava me perseguindo Vocês ficam aqui Que eu vou lá dar uma olhada Não vai Meu Deus, gente Editor, tirou o anúncio agora Parte final, beleza? Foi morto na rodovia 630 Por dois indivíduos ainda não identificados Durante um assalto O homem foi gravemente ferido Com uma facada em sua mão direita Logo após ser amarrado em uma árvore E deixado sangrando até a morte Os dois assaltantes ainda levaram A filha do homem Que tava na cadeirinha No banco de trás do veículo Que foi encontrado Ele só mata pessoas más A minha irmã nunca fez mal a ninguém Eu não entendo por que Ele tá louco, galera Você deu Eu não entendo por que Eu não entendo por que